Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, novo código de cupom! É por isso que eu adoro no estate galera, porque vira e mexe tem um código de cupom pra gente pegar, usar e abrir aí umas caixas grátis né? Então bora conferir comigo. Primeiro lugar galera, oficial tá? Quando a gente vem aqui, solicite o código de cupom, exclusivo né? Abaixo para resgatar uma nova caixa, que é a Caixa do Lorde. Visite o nosso site para receber seu prêmio grátis. Galera, primeiro lugar, funciona assim. Aqui rapaziada, é o seguinte tá? Esse site aqui é onde a gente resgata. Zica, onde tá o código do cupom? O código do cupom tá no primeiro comentário fixado por mim. E o site também tá. Então é só olhar o primeiro comentário, que lá você vai tá no site, tá? Pra você botar o código do cupom. E também tem o código do cupom aí, pra você usar. Ah Zica, mas a Conte ID é o que? A Conte ID galera, pra quem não sabe, é o seguinte. Você vem aqui ó, você vai em configurações. E aí vai aparecer esse número grandão aí ó, ID da conta. Tá vendo? Isso é o A Conte ID, tá? Esse número grandão aí que você copia e cola no site pra resgatar. Agora eu vou pegar aqui na frente de vocês, tá gente? Então deixa eu vir aqui ó. Vou colocar aqui, vou resgatar o meu aqui na frente de vocês. Não sou um robô. Tratores. Caraca, acho que eu tô vendo três tratores aqui. Vamos colocar Reden. E aí aparece galera, tá vendo? Já parece que eu consegui resgatar. Deixa eu até traduzir pra português. Parabéns, seu código de cupom foi resgatado com sucesso. Verifique seu e-mail no jogo para resgatar suas recompensas. Agora galera, deixa eu olhar aqui na minha caixa de mensagem. E vamos ver se chegou aqui pra mim, que aí eu já uso agora gente. Deixa eu vir pra cá. Chegou galera, presente surpresa. Bilhete de caixa Lorde Sanguinário. Aí eu coloco receber. E aí ó, acabei de pegar aqui. Ah Zika, podia ser... Você acha que isso é legal? Cara, é legal você abrir umas caixinhas grátis né galera? Porque ajuda bastante. Essa caixa, por exemplo, ela custa 500 NC. Ou 5 medalhas de frango. E aí você poder pegar, abrir uma sem pagar nada. É bem legal né gente? Eu vou até abrir a minha aqui, vai que eu ganho alguma coisa legal. Bom, caixa do Lorde Sanguinário. Vou colocar um aqui. E vamos abrir com o cupom. Vamos ver o que que nós pegamos aqui com ela. É. É aquilo né galera? Pelo menos foi uma caixinha que a gente abriu aí. Deixa no comentário o que vocês pegaram da de vocês. E como vocês viram, tá fácil galera. É só olhar o primeiro comentário fixado por mim. Que tem o código do cupom e o site de resgate. E aí eu mostrei onde tá o ID da conta. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E é aquilo né galera? É legal você ter ali uns cupom ali. Ajuda né? Queira ou não, a gente vai lá, abre uma caixinha. Pode ser que não pegue nada. Pode ser que pegue alguma coisa legal. Mas vale a pena. Tamo junto e é nóis. Tchau. 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 Tchau.